Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, um podcast que habitualmente e semanalmente trazemos até si neste canal RND. O Benfica perdeu e o Benfica ganhou. O Benfica perdeu na taça da Liga com o Estoril e o Benfica ganhou na Amadora para o Campeonato Nacional, 19ª jornada. Os reforços já se estrearam, excepto o Prestiani que só irá assinar quarta-feira, dia 31, dia precisamente em completa, 18 anos. Marcos Leonardo, em três jogos da Liga, já leva três golos. Álvaro Carreras entrou em Leiria contra o Estoril, mexeu no jogo, deu velocidade e a partir daí os colegas nunca mais lhe passaram a bola e passaram a jogar só com o lado direito. Rodaizer teve os primeiros minutos na Amadora, Bá e Neres regressaram e até regressaram em bom nível e o misterioso destino ou a misteriosa situação de Musa, o que é que se passa com o avançado do Benfica. Ora, eu sou o José Carlos Soares, estou acompanhado pelo Bruno Costa Carvalho e pelo José Barão das Neves e este, já sabem, é o Carreiro Benfica. Ora então, muito boa tarde, bom dia, boa noite, enfim, conforme a hora e o local onde estejam a ver este nosso podcast do canal no YouTube, eu começo hoje, deixa-me lá ver, a semana passada acho que comecei pelo Bruno, esta semana começo pelo José Barão das Neves, Zé, Benfica fora... Isto é a nota do século. Benfica fora da Taça da Liga, com uma derrota diante do Estoril, no desemparque de penaltis, eu não vi o jogo, vi as passos depois um pouco já da parte final, e ganhou na Amadora por 4 a 1 de virada depois de estar a perder. Não sei quais são as considerações neste pontapé de saída do nosso Carrega Benfica, quais são as considerações que queres fazer? Boa tarde, cumprimentar os meus colegas de painel, até que enfim, que sou o primeiro a falar, não era assim sempre que sou o primeiro a falar, muito obrigado a essa diferença ao José Carlos, porque é verdade essa diferença. Eu sou brujoso, em que o Benfica não ganhou, só há uma nota que eu quero deixar, e como aqui já tenho feito alguns ilogios ao treinador, desta vez não se trata nenhum de ilogio, trata-se de dizer, o senhor Roger Smith não pode, no final daquele jogo, dizer que não é vergonha nenhuma perder o Estoril. Eu acho isso inadmissível. É vergonha perder o Estoril. O Benfica, para mim é sempre vergonha de perder. E depois tem que ver qual o nível de equipas com que joga, e para mim o Benfica tem que ser superior ao Estoril. E portanto, sobre esse jogo, a única coisa que me apraz registar, até porque o Benfica não ganhou, é exatamente esta frase do senhor Roger Smith, que não é nenhuma vergonha perder o Estoril. É vergonha, é sim senhor, e portanto agradeço que o senhor Roger Smith nunca mais tenha afirmações deste teor. Estou à vontade aqui para o dizer, porque como sabem, eu sou um defensor do senhor Roger Smith. Em relação ao jogo com o Estrela da Amadora, o jogo teve duas partes completamente distintas. Na primeira parte, o Benfica andou ali da esquerda para a direita, e da direita para a esquerda, uma série de tempos a ver se conseguia entrar dentro daquele autocarro todo que o outro senhor colocou ali à frente da baliza. O Estrela da Amadora foi lá à frente duas vezes, de uma vez marcou o golo e de outra vez ia marcando nobre também. Na segunda parte, e graças à ação de São Florentino, realmente o jogo também desenvolveu-se de maneira completamente distinta a partir do momento em que o Florentino entrou, e houve alguns aspectos no jogo que eu gostei imenso. Gostei do primeiro golo, gostei do Artur Cabral, gostei muito também do golo do Rafa, acho que é um golo extraordinário, de uma execução extraordinária, e continua a gostar muito do Di Maria. Acho que o Di Maria é um jogador que faz a diferença nas bolas que coloca, para os jogadores de quando o Benfica entram dentro da área, nas variações de flore, continua a gostar muito do Di Maria. Continua a gostar muito do João Neves, por aí fora. Agora, há outra coisa que eu quero realçar. Os comentadeiros de futebol, até aqui diziam que o Benfica tinha uma excelente defesa, que era uma defesa sólida, que era isto, que era aquilo, e que do meio campo para a frente não tínhamos nada de jeito. Eu acho que precisamente na Amadora passou-se precisamente o contrário. não gostei de ver a defesa do Benfica. Estou a falar de uma forma geral. Não gostei de ver as perdas de bola, mesmo tendo marcado um golo, não gostei de ver as perdas de bola do nosso capitão. Não gostei. Não gostei, e já não é a primeira vez que eu refiro isso, de ver o tempo que o menino António Silva demora a soltar a bola na transição para o ataque. Ele prende a bola ali de uma forma que eu acho que não devia de prender. Demora muito tempo e depois deixa que a equipa contrária se posicione. E, mais uma vez, acho que Morato, apesar de benefício e da dúvida, não é jogador para chegar naquela posição. Mas não falo mais para não ser acusado. Muito bem, é tempo então agora. Não era isto de tudo. Já está acabado? Não. Não era isto. Mas isto é uma coisa que é recorrente. É uma situação recorrente. Bruno, não sei se queres entrar primeiro pelo que é que tu achaste ou se já queres, de alguma forma, confrontar o Zé com alguma coisa que ele tenha dito e que tu não tenhas gostado. Ora bem, a coisa que eu acho que destaca mais hoje, e cumprimentando-vos hoje a todos e a quem nos vê também, é, de facto, a tua gravata. Acho que isto é o grande, a mais-valia deste programa. Em vez de termos aquelas t-shirts, enfim, todas já em filme de linha, hoje temos o Zé Carlos Soares em grande estilo, uma camisa bonita com uma gravata. Isto sim, isto é o Carrega Benfica. Isto é o novo visual do Carrega Benfica. E, assim, muito bem, é um prazer fazer o programa convosco. Quanto ao jogo do Estoril, não quero saber se, não sei, eu, por acaso, aqui com o Zé Barão das Neves, eu acho que o treino do Benfica dizer que não é vergonha perder com o Estoril. Depois do jogo que o Benfica fez com o Estoril, eu acho que ele tem um bocadinho de razão. Ou seja, o Benfica merecia ter ganho o Estoril. Não ganhou o Estoril e estes jogos da Taça da Liga são impiedosos e isso até é bastante engraçado no futebol. Não há prolongamento. Se aquilo acaba empatado, vai a penaltis. E nós vimos que o Estoril já tinha eliminado o Porto e perdeu em penaltis a final com o Braga. E acho que o Benfica com o Estoril acaba por fazer um jogo muito dominador. Acaba a ter várias ocasiões de golo e acaba por não ganhar a meia-final. Podem-nos dizer, sim, o Benfica é melhor que o Estoril. Sim, o Benfica tem uma obrigação teórica de ganhar o Estoril. Isso é absolutamente inquestionável. Mas se ganhar sempre o mais forte, ganhavam sempre os mesmos. Infelizmente, o futebol, isso não acontece. E a perder também, que seja na Taça da Liga, que todas as quatro provas em que nós estamos presentes era, de facto, a mais débil. Não é que nós não a queiremos ganhar todas, com certeza. Mas não podendo ganhar tudo, porque o futebol, os outros também estão lá a jogar. E eu acho que o Benfica merecia ter estado na final. Não esteve. Lamento muito, mas o futebol às vezes acontece isso. Não acho que sejam motivos para atirar grandes pedras ao Roger Semir, até porque eu acho que o Benfica fez mais do que suficiente para ganhar essa meia-final e termos feito a final com o Braga. De qualquer maneira, falando já a minha visão relativamente ao jogo com o Estrela da Amadora é bastante mais coincidente com a do José Brandas Neves. A primeira parte, nós fomos uma equipa bastante baralhada. Fizemos uma primeira parte bastante fraca. Uma das piores 45 minutos, talvez, da época em que acabamos por marcar dois golos graças ao talento individual dos jogadores do Benfica. Portanto, foram as individualidades do Benfica. E as equipas grandes têm disto. Às vezes não jogam bem. Mas têm grandes jogadores que resolvem sozinhos o que o coletivo não consegue resolver. E isso aconteceu na primeira parte com o Estrela da Amadora. E depois a segunda parte, vamos ver a segunda parte, muitíssimo melhor. com a entrada decisiva do Florentino que veio transformar o jogo do Benfica. E o Benfica fez uma boa segunda parte. E ganhamos 4-1 depois de um trauma que poderia ter sido o que aconteceu na Taça da Liga. Que era nós, digamos, que era o Sporting também. Ainda que o Sporting, para mim, o 8-0 que fez é amplamente positivo para o Benfica. Mas isso é uma coisa que nós já podemos explicar depois, um bocadinho mais à frente. Mas acredito que o que era importante depois daquilo que aconteceu na Taça da Liga era a resposta do Benfica que começou a ser titubeante na primeira parte mas foi decisiva na segunda. E o Benfica deu a resposta num campo de volta a dizer que pareceu fácil mas não é nada fácil. A Amadora é um sítio difícil. E ao José Carregas, estirei um botão qualquer e comecei a ouvir o meu eco. Se calhar abris-te o teu microfone. Abri o meu microfone. Ah, ok. Pronto. Não, já está tudo bem. E por isso é a minha visão como posso dizer, é coincidente acho que com quase toda a gente e com o que o José Brando das Neves disse que só mais uma coisa deve ter, e se tu fores ver arrancado os últimos 10 programas pelo menos fui o primeiro a falar nos últimos 10 programas mas por mim está tudo bem até porque me facilita muito a vida porque normalmente ele tem razão só tem que dizer que sim portanto, e ouvir o que ele diz e dizer melhor com outras palavras talvez melhores e mais sofisticadas e com a sabra desta pessoa para dizer qualquer coisa para o meu amigo agora para testar comigo. E por isso está tudo bem. José, abdico-te já tens a responsabilidade agora perante essa tua nova roupagem de dizer as coisas absolutamente brilhantes neste momento. É o que espera de ti. Exatamente. E é acostumeir a situação. É assim, o jogo que o estudiu vocês já conhecem toda a gente conhece a minha posição sobre a Taça da Liga e sobre a Taça de Portugal portanto, eu sempre defendi que o Benfica devia jogar com a equipa bem na Taça de Portugal e com o Sub-23 na Taça da Liga entendo o que disse o Roger Smith se bem que ou melhor concordo não é vergonha porque a Taça da Liga o Benfica aquilo não soa nada a Taça da Liga e a Taça de Portugal são para mim duas competições menores que servem para os clubes mais pequenos dizerem que ganharam alguma coisa ao longo da época. Um clube como o Benfica tenha que se focar sempre no que na Liga Portuguesa e na Champions é a minha opinião e como tal estou aqui a partilhá-la com todos vós acho que o Benfica o Zé Brown das Neves é um defensor do Roger Smith eu prefiro abordar a situação de outra forma eu não sou um crítico acérrimo do Roger Smith mas não sou também seu defensor nós estamos numa fase do campeonato em que o Benfica não vale pelo seu jogo coletivo o Benfica vale pelas suas individualidades e foi isso que aconteceu um pouco no Estoril as individualidades não estiveram bem não foi o coletivo e foi aquilo que se viu também no jogo da Amadora na Reboleira no José Gomes onde o coletivo do Benfica como disse o Bruni muito bem ou melhor como disse o Zé Brown das Neves o António Silva vem com a bola sempre controlada mas vocês repararam e demora muito tempo a libertá-la mas se vocês repararam a equipa do Benfica joga para o lado e para trás joga para o lado para trás vai variando o flanco mete ali mete aqui bola no pé e porquê? porque eu continuo a não entender porque razão é que por exemplo o João Mário tem que jogar de cadeirinha o tempo todo como não entendo e eu já tinha dito isso no lançamento o miúdo Álvaro Carreiras quando entrou no Estoril tem logo ali dois ou três picos à linha e aumenta a velocidade e a partir do momento em que o João Mário está no meio começa a deixar de virar o jogo para o lado do Álvaro Carreiras e começa a virar o jogo para o lado direito e durante o jogo se vocês estiveram com atenção eu estava porque eu comecei a perceber que quando ao fim de três ou quatro picos que o miúdo faz a querer levar a equipa para a frente o jogo deixou de ir para aquele lado só passou a ir ia do meio para a direita da direita para o meio e para trás de trás para o meio e para a direita e mais do que uma vez o miúdo levantou os braços a pedir o jogo e muitas vezes estava liberto ora é natural que jogadores como o João Mário que já não consegue já aqui o dissemos a bola sai sempre redondinha dos seus pés só que já não tem grande velocidade já não tem velocidade para aquilo já não recupera muito e não estaria minimamente interessado em ter um miúdo de 20 anos a correr que nem um maluco e eu obrigá-lo a correr não que ele provavelmente não goste de correr mas se calhar porque já não consegue portanto por outro lado acho que como eu disse o Benfica taticamente e como equipa está a jogar pouco e o Rafa e o Di Maria têm ajudado a disfarçar o Arturo Cabral está cada vez mais a dar-me razão e eu que sempre defendi o Arturo Cabral e acho que ele ainda vai obviamente conseguir fazer mais o Marcos Leonardo em 85 minutos de utilização nos jogos do campeonato portanto ele ainda nem tem um jogo completo somando os três jogos da liga em que ele entrou como suplente utilizado marcou três golos o que de facto é uma média brilhante e mostra o faro de golo que o rapaz tem agora não entende e há outras coisas aqui que eu não consigo entender é o que é que aconteceu com o Musa mas sobre isso poderemos ir lá mais à frente mas em jeito de conclusão apenas direi que estranhei o silêncio insurdecedor nomeadamente do José Barão das Neves sobre a forma como o Benfica ou os golos que o Benfica sofreu quer com o Estoril quer ontem na Amadora estranhei o silêncio pode ter sido a mera confusão da minha parte ou por certo não foi por mal mas estranhei que não tenha havido qualquer tipo de referência a esses aos golos e à forma como o Benfica sofreu esses golos portanto para a primeira intervenção acho que já está eu quero sinceramente fiquei com água na boca com este Álvaro Carreras o Rolaisa não deu para perceber ainda grande coisa acho que ele nem jogou bem ali na posição dele porque a posição dele é mais de 10 de jogar no meio do campo a fazer isso mas lá está enquanto o João Mário continuar a ter de este lugar cativo vai ser complicado nós vermos outros jogadores na sua posição habitual e pronto José Barão das Neves eu gostava agora de responder ao desafio lançado por um amigo por acaso foi por esquecimento está aqui nas minhas notas está cá e posso dizer que nas minhas notas acho apesar do remate poder ali ser evitado acho que o guarda-redes Benfica é mal batido no golo do Estoril na minha opinião porque aquele ângulo conforme aliás já aqui há uns tempos também falei aqui do outro guarda-redes dizem que é o melhor guarda-redes em Portugal já diversas vezes o chamado o ângulo morto tem que ser sempre do guarda-redes mas em contrapartido acho que ontem e não gosto muito de entrar nestas apreciações de lances gosto mais de entrar em apreciações individuais ontem o rapaz faz uma defesa ainda ao primeiro remate e quando se vem a reposicionar na baliza o remate para mim é o pior ângulo aliás dizem os entendidos aliás não é de agora e no outro dia um senhor que jogou no Benfica chamado Diamantino explicava isso muito melhor do que eu porque eu jogar à bola joguei no ponto frio elas e mal porque não havia onze porque se houvesse onze não jogava mas portanto acho que ontem não é tão mal batido conforme foi na minha opinião mal batido no golo do estúdio repara eu não disse eu não falei em ser mal batido ou bem batido falei na forma portanto eu não estou a dizer que eu não disse nada sobre o desempenho do Turbino eu estou a assistir que eu me esqueci e estou a assumir a minha opinião o problema do golo ontem não foi a bola ter passado por baixo das pernas porque hoje em dia com a maneira de guarda-redes dando bola que os guarda-redes saem é muito usual eles saem em X abrem as pernas abrem os braços é natural que fica ali aquele espaço não é por aí é porque aquilo não foi um remato à baliza ou primeiro foi um cruzamento e foi a forma como ele não soube desfazer bem o lance no cruzamento porque aquilo não foi um remato mas por exemplo a seguir a segunda oportunidade do Estoril está muito bem a fazer a mancha quando ele faz aquela mancha evita que o jogador do Estoril consiga tem que ir vá muito para o lado e está muito bem na minha opinião só estou a dizer é que aqueles dois golos corroboram aquilo que eu quando foi a primeira apreciação que foi aqui feita que eu fiz aqui já há uns meses sobre o Turbino quais são as lacunas dele e está-se a perceber lacunas dele se eles estão quer as saídas aos cruzamentos saídas aos cruzamentos e bolas e bolas nenhum destes dois golos nenhum destes dois golos foram saídas a cruzamento não repara o primeiro o segundo do Estrela é um cruzamento só que é rasteiro mas é um cruzamento ele não remata à baliza ele mete o golo do Estrela ontem quando ele passa a bola para baixo das pernas não ou no primeiro remate aquilo não é um remate é um cruzamento aquilo é um cruzamento ele mete a bola paralela à linha de gol para o jogador do Estrela que vinha a entrar nas costas da defesa e ele sai mal porque lá está é outra das lacunas que eu falei sobre ele que eram os lances de bolas rasteiras que ele eu acho que o Benfica está bem servido de boa da rede sinceramente acho que o Benfica também diziam a mesma coisa sobre o Vlaco Odimos e eu também dizia e tivemos que esperar seis anos para as pessoas perceberem que não era aquele guarda-redes e só agora aqueles que o defenderam não estou a dizer que foram vocês atenção mas aqueles que sempre defenderam o Vlaco Odimos só agora só agora só agora quando o Nottingham seis meses depois de o ter contratado está no mercado à procura de um guarda-redes e ele desde seis meses jogou dez jogos ou o que é que foi porque tem sido suplente portanto alguma coisa eu ainda em relação à Taça da Liga gostava só aqui de deixar uma nota para me calar outra vez que é o treinador da moda mais uma vez mexeu mal na equipa é o treinador da moda muita gente gosta muito dele eu acho que há ali muito o Luiz Ancene na forma de ele estar no futebol o senhor Rubén Amorim o treinador da moda mais uma vez contra no jogo contra o Braga mexe mal na equipa aliás o que já tinha sucedido no jogo não o Luiz contra o Benfica e portanto era só essa nota porque ele é um treinador da moda a imprensa não lhe toca a imprensa bate feio e forte no Roger Smith nesse senhor não lhe toca é o treinador da moda porque ele é muito simpático nas conferências de imprensa com os jornalistas e é para dizer que é a segunda vez que ao mexer na equipa pura e simplesmente a equipa dele sai do retorno Oh Bruno tu concordas que ele é só treinador da moda ou o problema é que o Sporting até joga a bola e o Benfica ou o coletivo não manda lá tão bem quanto isso Não concordo nada que seja o treinador da moda acho que o Rubén Amorim o lugar dele e o seu destino será o Benfica e espero que ele um dia no Benfica faça aquilo que eu vejo fazer eu acho um grande treinador é evidente ele é um treinador completo porque além de ser um grande treinador é um treinador que domina o discurso domina uma conferência de imprensa é muito inteligente nesse aspecto e eu acho que os treinadores hoje em dia têm que também dominar essa área para poderem ser eficazes na sua comunicação com a equipa e com os adeptos com o clube com todas as pessoas que andam à volta de futebol por isso eu acho que o Rubén é muito para além de um treinador da moda apesar de que eu entendo o que é que o José Brandas Neves diz de pronto dele ser muito melhor tratado pela imprensa do que é o Roger Smith que aqui é uma altura que também era as pessoas achavam fácil de ter também porque o Roger Smith não é uma pessoa muito simpática é alemão é mais frio é mais reservado e não foi protegido pela estrutura do Benfica e quando o Rui Costa veio defendê-lo já era um bocado tarde ainda que depois a equipa deu a resposta porque os jogadores na verdade ao contrário que chegaram para aí a dizer durante o ano ele tinha o balneário com ele e não o balneário contra ele e portanto o Benfica mas sabes que essa tese continua em voga pois mas essas teses à volta do Benfica a mim é para o lado que eu dormo melhor já estamos todos habituados a essas teses que são umas teses ridículas é evidente que os jogadores do Benfica estão com o treinador do Benfica e eu já agora gostava de dizer e eu acho que a pior coisa que aconteceu ao Rubana Mourinho ontem foi o Sporting ter ganho por 8-0 ao Casapia porque o Sporting não é uma equipa e são dos problemas das equipas que ganham pouco não tem estrutura mental para aguentar uma vitória daquelas e depois num jogo as coisas acham-se agora os maiores é uma equipa eu sou muito bipolar e qualquer dia as coisas não correm tão bem e esse 8-0 vai passar-lhe uma fatura é o que eu estou convencido não acho que mas já agora uma coisa que eu acho que é uma espécie de graçal das pessoas em que nós temos alguma graça e portanto não tem nada a ver com isso eu agradecia que levássemos este programa a sério porque o Benfica não é para graçar é num sítio nos redes sociais que se chama Mais Tabaco em que aparece o 11 melhor da história segundo o Roger Smith e está lá o João Mário exatamente e está lá o João Mário ou seja obrigado se me vais contar parece aquela quando a pessoa está a contar uma coisa não vi eu imaginei mais perto que os outros e conta o final da história isso é muito grave é muito grave porque agora acabou portanto e a equipa é o Buffon é o Dani Alves o Canavarro o Maldinho e o Morato o Morato também lá está depois o Iniesta e o Zidane o Ronaldinho o Messi e o João Mário e depois lá na ponta de lança o Cristiano Ronaldo portanto tem alguma graça neste caso está o Morato e o João Mário mas o João Mário era onde eu queria chegar mas tu estragaste na minha piada e portanto isto até agora isto ia ser a minha nota de rodapé reparem Chantíssimo 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 Eu já agora Agora falando a sério eu acho mesmo que este 8-0 do Sporting mostra que a equipa enfim dá 3 pontos como daria 1-0 ou 2-1 ou 4-1 do Benfica que já agora é um resultado já bastante robusto e acho que o 8-0 aí sim o Ruben Amorim é capaz de ter algum trabalho em convencer os jogadores que eles não são uma super equipa e são uma equipa bastante mais normal mas ao cheiro das neves isto assim com muito assim olhos nos olhos na medida em que esta tecnologia o permite que eu vejo bem eu viria com muita alegria ver o Ruben Amorim um dia no Benfica eu até acho que pode ser já na próxima época vou lhe dizer porque muito simplesmente que o Ruben Amorim disse que se vai embora de Sporting se não ganhar nada este ano e eu acho que ele não vai ganhar nada este ano eu acho que o Benfica vai ser campeão a Taça da Liga já perdeu não vai ganhar a Liga Europa e a Taça de Portugal não faço ideia mas também acho que não vai ganhar até porque tem que levar com o Benfica pela frente e por isso eu acho que nós vamos eliminá-los depois o Roger Semido acredito que depois de tudo que aconteceu esta época dificilmente vai continuar mas vai sair como bicampeão do Benfica e podemos inaugurar um novo ciclo para o ano com o Ruben Amorim que deve que acho que devia gostar de treinar o Benfica também por isso se calhar eu gostava do Ruben Amorim daqui a 6 anos e nos próximos 6 anos termos o Jurgen Klopp sim o Jurgen Klopp vir para o Benfica parece-me um sonho impossível mas nada impossível ao contrário de que eu vejo não é impossível por razões salariais ao contrário que as pessoas imaginam porque eu acho que o Jurgen Klopp vamos imaginar que o Jurgen Klopp ganhava 15 milhões de euros acho que se podia se fazer o esforço de lhe pagar esses 15 milhões porque ele ia promover a equipa o marketing e tudo e mais não sei como mais ganhava-se muito mais que esses 15 milhões rapidamente mas a questão perante-se é que eles normalmente não querem para isso acontecer era preciso haver no Benfica quem olhasse para a floresta e não apenas para a árvore mas o problema é que ele não está o Jurgen Klopp que está de ter a manca mas o que eu acho é que o campeonato português não é atrativo para treinadores um sonho muitíssimo mais possível e assim a não ser que Mourinho se decida José Mourinho se ele quiser continuar a fazer futebol pode continuar o Benfica se ele quiser e que também trazia retorno de Martingham claro que sim se ele quiser as pesetas vai para a Arábia os dólares claro se ele quiser os dólares vai para a Arábia saudita que é o mais natural também no caso dele mas teria o seu encanto até porque o Mourinho teve seis despedimentos já no seu currículo os últimos clubes não têm corrido bem acho que a história que ele teve em Roma é uma história bonita e bastante o seu despedimento bastante incompreensível para quem gosta de futebol e parece-me que o Mourinho se pensar aliás porque o Mourinho é verdade só em minimizações vinha aí na imprensa que já são quase 100 milhões de euros portanto o Mourinho não precisa 96 pronto são quase 100 não é não precisa muito isso só de minimizações não estou a falar de salários portanto o Mourinho não precisa muito de dólares acho que eu tenho dólares tem 60 anos tem mais dólares na carteira do que vida pela frente seguramente por isso parece-me que seria uma opção bonita o Mourinho vir para o Benfica era uma coisa que eu acho que podia perfeitamente também acontecer mais fácil que o Grand Club que tem neste momento já um clube como a Barcelona atrás dele declaradamente portanto sem fazerem grandes segredos disso e claro acho que todos os grandes clubes do mundo gostariam de ter o Jurgen Klopp como treinador nomeadamente por exemplo o Bayern Múnich eu acho que isto dificilmente o Klopp virá a parar ao Benfica mas o Mourinho mas olha eu estou a falar isto com muito respeito aquilo que tu disseste porque tu não é estúpido o que estás a dizer e pensar que o Mourinho poderá vir para o Benfica não me parece que fosse sim uma coisa muito impensável acho mesmo que não é claro que o Mourinho pode decidir que lhe pagam mais facilmente o Mourinho vinha para o Benfica em Portugal claramente era o único clube para qual o Mourinho viria isso eu já não sei não sei te dizer isso mas o que eu te sei dizer é que o Mourinho em vez de precisar dos 20 ou 30 milhões de euros que será que lhe pagam por ano na Arábia Saudita eu estou aqui a falar porque isto tem muito dinheiro mas como eu já tenho muito dinheiro podia tentar fazer uma coisa no Benfica que já fez no outro clube português e era uma coisa muito bonita tentar fazer aqui no Benfica o que aconteceu mas ganhar os Champions isso e sou eu que sou um lírico e gosto muito do Benfica e gosto muito do Mourinho portanto é uma combinação que eu também gostava quanto tu dizes deixa-me só mais uma frase eu sei que estou a falar muito tempo mas só mais um minuto se não se importa quanto tu dizes relativamente aos 5 ou 6 anos para o Rubén e Mourinho vir para o Benfica era porque Mourinho ou Clop eu tinha falado no Clop e iria ficar esse período eu sei mas eu temo que o que vai acontecer com o Temo para ele vai ser ótimo acho que o Rubén é um treinador vai fazer carreira internacional claro sem dúvida nenhuma é um treinador muito acima da Liga Portuguesa e isso vai quando ele entrar numa carreira internacional vai ser imparável porque reparem e ao bocadinho se não se importam e correr o risco de ser chato interessa ter várias valências como treinador e vou a um exemplo de um treinador que eu acho um excelente treinador que só ele é que faz aquilo perante uns jogadores que não são nada que é o Sérgio Conceição que consegue quase sem ovos fazer omelete ele tem tido equipas de jogadores que são à partida muito difíceis de ter sucesso com ele e ele vai melhorando os jogadores vai vendendo vai fazendo equipas vai sendo sempre competitivo mas falta-lhe outras valências como por exemplo o discurso a postura o fair play e todas essas coisas que o prejudicam seriamente e não há clubes internacionais grandes que venham cá buscar há sempre uma hipótese de um clube italiano qualquer mas que sempre mais ou menos segunda linha que acaba sempre por não levar teve o Inter enfim que é o primeiro linha que alegadamente alegadamente estava interessado certo é que nunca foi ser daqui e o Ruben Amorinho olha-se para ele e é feito de outra massa e eu auguro o grande futuro no Ruben e por isso é que ou ele vem brevemente ou então vai fazer um ciclo muito longo fora de Portugal agora posso pegar nas palavras do Bruno porque pegando nas palavras do Bruno o Ruben Amorinho vai chegar ao final desta época depois de quatro épocas no Sporting e ganhará uma super taça duas taças da Liga e um campeonato e portanto eu acho que um treinador faz-se de resultados sim agora preciso ver os plantéis que ele teve à disposição dele posso acabar ou não posso ter melhores plantéis à disposição dele do que tem tido o Sérgio Conceição na minha opinião apesar de eu achar que neste momento a equipa que joga um futebol mais vistoso em Portugal é capaz de ser o Sporting sem sombra nenhuma de dúvidas acho é que aquilo não é para durar muito mais tarde ou mais cedo aquilo vai abaixo com uma derrota ou com outra derrota aquilo vai abaixo porque ainda falando de treinadores é engraçado essa essa imagem que eu tenho da imprensa andar atrás e andar com o Ruben a Mourinho ao Col é engraçado eu estive a ver aqui há bocado uma notícia muito engraçada na última conferência de imprensa do Roger Smith eu há bocado disse mal agora tenho que dizer outra coisa um jornalista que julgo que era uma senhora da RTP faz a seguinte afirmação ao fazer uma pergunta ao nosso treinador eu não sei se isso é verdade eu sei o que é que vai dizer não, não, não está publicado aonde? está publicado nas redes sociais não, não, não eu vi isto eu depois posso tentar aqui encontrar e mandar-te nos últimos 10 jogos o Benfica sofreu sempre primeiro o que não é verdade eu fui à procura dessa conferência de imprensa no canal do Benfica tu viste eu vou dar o difícil da dúvida eu vi isso nas redes sociais alguém alegadamente a republicar e eu fui à procura repara na Benfica TV vi as duas últimas portanto quando disse vi as duas últimas conferências de imprensa de fio a pavio e não encontrei essa pergunta procurei eu não procurei não foi 10 que lhe perguntaram foi 3 o que aconteceu ao Jair André que eu não vi essa pergunta era que tinham dito ao Roger Smith que o Benfica nos últimos 10 jogos tinha sofrido sempre 13 e as pessoas perceberam mal e puseram 10 sempre poucos foi 3 3 o que? 3 jogos e as pessoas perceberam 10? 10 mas ela perguntou em inglês? ela perguntou em português e depois alguém fez a pergunta se fosse em inglês podia ser que a pronúncia dela não fosse a melhor em português mas eu vou procurar eu vou procurar e permitam-me então se tu dizes que não encontraste em lado nenhum mas eu não estou a dizer que isso não aconteceu eu não consegui foi confirmar efetivamente numa fonte idónea que não apenas as redes sociais estamos de acordo porque nem sempre aquilo das redes sociais é preciso filtrar muito bem as coisas primeiro de qualquer maneira eu não sei se voltando aqui um bocadinho ao jogo do Estrela eu acho que houve dois regressos que me alegraram muito foi o regresso do Nerd e o regresso do Bah e porque esses dois regressos levaram a que para mim o que é o melhor jogador do meio dos melhores jogadores do Benfica não o melhor mas dos melhores jogadores do Benfica o Arsenal pudessem gostar outra vez do lado esquerdo e vimos que o Benfica se viu muito do lado direito e do lado esquerdo também lá teve porque não te esqueças que saiu saiu o coisa saiu o Otamendi e saiu penso eu também o Otamendi o Morato o Morato peço desculpa sim mas saiu saiu o Morato quem é que foi para a defesa esquerda do Benfica que aconteceu o Morato é o Arsenal certo foi o Arsenal que saiu para a defesa esquerda certo pois daí eu jogo que sim que não estou sim é capaz de ter razão sim eu vi o jogo não em casa e com alguma num jantar e portanto mas és capaz ter razão pronto olha então olha agora tenho eu há bocado tiveste tu fica o nome e portanto acho que o Benfica demonstra logo uma outra capacidade de ataque e de penetração com a entrada do 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 ao lado esquerdo assim como acho que o Bar jogar a lateral direito dá uma segurança grande à defesa e apesar de não ser propriamente um grande apreciador acho que a entrada do 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 que ele se chama do Neres vem dar ali outra pujança à equipa do Benfica na maneira naquelas triangulações para entrar dentro da área ele dá ali logo outra ou seja o fator individual a sobrepor-se ao coletivo uma vez mais o Benfica tem o Benfica tem eu concordo contigo o Benfica tem ganho nos jogos não pelas edições que faz aliás o Benfica na minha opinião vou repetir aquilo que já disse aqui o melhor jogo que o Benfica fez para mim foi o jogo em que não ganhou foi contra o Farense o melhor jogo que o Benfica fez para mim ou dos melhores jogos que o Benfica fez para mim foi do jogo em que não ganhou porque foi contra o Farense mas já agora mas só o tal de foice também na neta há bocado vi uma coisa giríssima por causa dos jornalistas não sei se vocês viram que é o Iraque foi morrer pela Jordânia e na conferência de imprensa os jornalistas quiseram ir quiseram ir não bater no treinador espanhol sabes uma coisa eu vi o vídeo eu vi o vídeo e no vídeo não é assim tão claro quanto isso houve bocas ao treinador e os jornalistas aproximaram-se da mesa e houve pessoas a impedirem que eles se aproximassem mas isso é normal isso é normal isso quando há bate-boca a pergunta a elas é se não tem havido os seguranças não sei se os décimos casos não tem havido casos a qualquer enxada o Iraque tudo é possível no futebol hoje em dia mas há um motivo para isso acontecer porque os jornalistas explicaram não vi não vi os jornalistas iraquianos dizem que o treinador que é espanhol do Iraque durante as conferências de imprensa estava mais preocupado em falar só com a imprensa espanhola e projetar-se do que está preocupado com a seleção do Iraque exatamente isso não é isso mas também não é motivo para mas foi isso que lhe atiraram à cara e não a questão do Iraque propriamente ter perdido o jogo foi isso e ele não gostou porque ele ficou calado mas ele depois ele diz que a seleção tinha conseguido dar uma imagem mais positiva do Iraque do que aquela que há na comunidade internacional e que pela primeira vez há muito tempo o povo iraquiano estava todo unido em torno de algo e neste caso por causa da seleção e que tinha sido muito injusto aquilo que os jornalistas ali presentes estavam a dizer depois eu continue isto era só uma à parte mas há aqui algo que nós falámos aqui já mais do que uma vez que é os jogadores quando vêm para os clubes pura e simplesmente alguns com a pressão dos clubes não conseguem ser realmente os jogadores que são isso tem acontecido montes de vezes e até no próprio nosso clube não sei se vocês viram também as acelerações do Fábio Capello em relação a um jogador português quando jogava no Real Madrid não sei se vocês viram essas acelerações que são também sintomático daquilo que nós temos afirmado aqui qual era o jogador era o secretário cada vez que jogava o secretário cada vez que jogava no Bernabéu bloqueava bloqueava completamente diz ele fora jogava muito bem era um jogador extraordinário mas cada vez que jogava no Bernabéu bloqueava completamente e eles não conseguiam perceber porquê sabes que 90% dos adeptos do Real Madrid nem se lembram que o secretário jogou no Real Madrid que grande novidade tu me estás a dar olha mas eu não sei vocês não fizeram nenhuma referência e eu acho então que se calhar tudo não passou de uma impressão minha aquilo que eu falei já por duas vezes sobre o Álvaro Carreiras do jogo da Taça da Liga eu por acaso ia lá porque eu achei achei curioso eu vi esse jogo e achei curioso uma coisa que tu também que foste corroborado pelo José Brandes Neves que também disse a mesma coisa que o João Mário se negou a passar-lhe a bola e que passou a passar que tornou o jogo para o lado direito não passou o jogo para o lado direito não foi só fui eu que disse fui eu não foi o José Brandes Neves também disse não não e não foi só o João Mário os próprios centrais quando não foi fui só eu os próprios centrais quando vêm devagar e devagarinho com a bola e depois entregam ali aos médios a partir dos 3 4 picos que o Miúdo fez deixaram nunca mais lhe passaram uma única bola só viravam o jogo para a direita porque a bola chegava à direita e voltava para trás quando eles passaram no início do jogo a bola para o Miúdo o Miúdo teve um futebol vertical foi para a frente acho que foi pouco tempo para se fazer uma apreciação de um jogador acho que é pouco tempo mas não deixou de ser estranho se o Miúdo até estava bem eu acho que era normal carregar para o Miúdo estás a avaliar o Miúdo a atacar e falta avaliar o Miúdo a defender ele teve lá dois cortes bons foi rápido na recuperação da posição dos passos errados pronto vamos com o Paulo vamos com o Paulo se vamos falar de passos errados o meio campo do Benfica ontem não houve ninguém que se aproveitasse Morato o quê? Morato tu é que sonhas com o Morato Morato o quê? eu não falei no Morato há de vir Morato não estou aqui com problemas no som porque já o grupo também aquilo que eu disse é que o Benfica mas posso já que deixas a deixa do Morato não é por causa do Morato que o Benfica tem sofrido golos ou não é por causa do Morato que o Benfica joga mal olha o gol olha o gol contra o Estoril vai lá ver as imagens o gol contra o Estoril foi o guarda-redes que a deixou passar no ângulo foi, foi, foi não foi? e o Morato também está em cima dele deixou-me rematar sim, sim, sim é pá quem me der a mim que o Morato sigo muitos anos no Benfica o mesmo já não diga em relação ao guarda-redes mas pronto é a minha opinião agora não ele não é de ser a esquerda e a culpa não é dele de estar a chegar a defesa esquerda ele não é de ser a esquerda a culpa não é dele da mesma maneira mas como eu estava a dizer da mesma forma que eu estava a dizer que se vamos falar dos dois passos falhados que o Miúdo fez no jogo da Taça da Liga o que eu disse foi ontem o meio campo se vamos falar do meio campo em passos falhados por isso que eu disse não, não mas eu não estou a dizer que tu disseste ou eu mas quem é que está a dizer quem é que está a dizer quem é que está a dizer mas tu falaste que ele tinha é preciso ver a atacar é bom é preciso ver a defender e eu disse mas ele a defender teve lá dois cortes bons e foi rápido na recuperação e tu disseste mas falhou dois passos e eu disse é pá por essa ordem de ideias ontem o meio campo do Benfica ninguém se aproveitou porque foi um falhar de passo mas foi isto que eu disse principalmente na primeira parte foi isto que eu disse não sei se querem falar do Musa é um mistério tremendo porque eu eu continuo a achar que o Musa é melhor do que o Tankstead e não percebo porque é que para além dele de ter estado para aí cinco ou seis jogos ou não jogou um minuto dão-lhe a titularidade no jogo da taça da liga e e continuo a não perceber porque é que o preterido e aquele que digamos que foi empurrado para sair do Benfica para ser vendido foi o Musa e não o Tankstead eu continuo a achar que o Musa é melhor que o Tankstead e que o Benfica com o Artur Cabral com o Marcos Leonardo e com o Musa ficava muito mais bem servido do que com o Artur Cabral Marcos Leonardo e o Tankstead até porque e reitero uma vez mais o Benfica acho que terá que alterar um pouco o paradigma do jogo porque a confirmar-se a saída do Rafa na próxima época eu acho que o Benfica é uma equipa que tem que jogar com dois avançados e se jogar com dois avançados já só fica um de fora não ficam dois relativamente a isso eu vejo pode ser ali para o Dallas o que me parece verdadeiramente estranho também e também sou toda a tua opinião sobretudo que o Musa faz falta é um suplente que marca muitos golos e as equipas precisam disso nós já temos falado disso aqui algumas vezes até fiz aqui a comparação que nós até nos zangamos um com o outro relativamente o Mantorras mas de facto eu acho que o Musa tem valor para continuar no plantado do Benfica e a sua saída não me parece normal mas pronto eu não estou a dirigir o Benfica neste momento mas não me parece que seja eu não vejo com bons olhos a saída do Musa tem que ser franco mas tudo bem e não é líquido que vá para os Dallas porque parece que ele está a apresentar alguns anticorpos porque ele tinha uma proposta de uma equipa não sei se era francesa ou lá o que era do Leo e eu acho que ele preferia ficar na Europa a jogar do que ir para os Estados Unidos se bem que a proposta dos Estados Unidos do ponto de vista financeiro para ele seja mais vantajosa e claramente também para o Benfica seria mais vantajosa mas eu acho que o Benfica o está pressionado para ele aceitar a proposta dos Estados Unidos eu pessoalmente também acho que os Estados Unidos é um campeonato menor e eu acho que se ele tem mercado na Europa eu acho que o Musa ir para os Estados Unidos nesta altura de campeonato aquilo é bom para quem está já em final de contratação ou para aqueles sul-americanos e centro-americanos ali os mexicanos os colombianos essas coisas os portoricanos ou então os jogadores europeus que têm ou de outros países mas já com uma certa idade que apesar de tudo têm a sua vida garantida que preferem jogar num campeonato menor mas num país mais civilizado do que ir para o Médio Oriente para a Arábia Saudita para onde quer que seja eu compreendo isso agora para o Musa eu entendo que ele não quer ir para lá porque vai para os Estados Unidos é cair no esquecimento digo eu José eu se me permitem até por isto não ser um programa de todos estarmos de acordo não estou nada de acordo com o que os dois Unidos dizem eu acho que o Musa é dos quatro o mais fraquinho deles todos na minha opinião o Musa ele foi preponderante em muitos jogos do Winfic entrando e marcando mas confesso que estranhei inclusivamente ele ser titular porque um jogador que não é a primeira escolha um jogador que está de saída não me parece normal que tenha sido apostar nesse jogador como titular estranhei imenso ele ter sido titular agora para mim o Musa é de os quatro que foram referidos o mais fraco deles todos e portanto acho que pura e simplesmente haver ajustamentos no plantel o jogador aqui será o Musa e não o outro eu sugeriria só uma coisa ao Zé Cássio acho que é que quando o Zé Bradesneve estiver tão em desacordo connosco que lhe cortasse o microfone era isto que eu achava que havia acontecido mas não é preciso que eu corte não há problemas porque eu corto eu próprio corto o meu corto o meu microfone há uma coisa que nós não falámos aqui também e que me passou despercebida julgo que a semana passada mas depois fizeram as minhas notas e eu não frisei acho que nós chegámos a falar no agravamento de penas àqueles senhores que andaram a divulgar os meios para mim não nós chegámos a falar nisso no tribunal da relação ter agravado as penas tanto ao senhor Marcos como ao senhor Faria porque recorreram mas depois saímos o tiro pela coatra apesar de por acaso até pode falar sem ser em codos e se souber o que é que aconteceu porque eu essa notícia de facto lamentavelmente passou-me ao lado e gostava não é o tribunal da relação de Lisboa certo agravou as penas iniciais isso ao Francisco J. Marques como ao Diogo Faria maravilha muito bem umas penas e depois recorreram e o tribunal da relação agravou julgo que agora esse assunto é particularmente caro a mim e fico muito contente que isso tenha acontecido os assuntos bem fico eu gosto de falar neles todos aqui e agora julgo que daqui só podem recorrer para o tribunal europeu dos direitos do homem portanto que é sempre uma instância que é para ficar bem na fotografia mas que não tem não traz ao fim ao cabo nenhuma resolução em termos de direito nacional o direito do homem de andar aqui a divulgar mails e a truncar e alterar mails que não eram deles eu eu acho que essencialmente o roubar já é mau pronto roubar já é mau divulgar acham que vale tudo agora alterar os próprios meios é escandaloso é tudo mau é tudo mau por aquilo que lá estava escrito não se respeitar aquilo que lá estava escrito é tudo mau e alterar isso é tudo mau fazer um livro fazer um livro com coisas roubadas quer dizer isso isso acho que há limites acho que há limites claro mas deve ser eu que tenho este modo feitivo mas acho que há limites para tu mas pronto é isso mesmo mas enfim mas enfim agora que estamos a falar desses casos também aquela história do César Boaventura também veio esta semana também se falou nisso dos jogadores que continuam a insistir três jogadores sim três mas aquilo houve para ali porque parece que houve para aí umas discrepâncias sobre primeiro que o César Boaventura eu acho que ele fez depois um comentário na sua rede social teria que ter o dom da ubiquidade por aquilo que eles dizem ele tinha estado no mesmo sítio em três sítios diferentes na mesma altura exatamente no mesmo dia e à mesma hora é portanto enfim mas também em bom rigor é preciso esclarecer tudo em nome da verdade porque o que é que há para esclarecer os tribunais estão a trabalhar o César Boaventura já foi claríssimo a negar o que tinha acontecido um jogador já disse que sim disse que não depois voltou a dizer que sim depois as horas não batem certo acho que não passa tudo uma palhaçada sinceramente foi tão notório o facto dos jogadores terem sido comprados com o guarda-redes do Rio A foi considerado o melhor jogador em casa exato e um era tipo suplente nunca jogava o Zé já tinha pouco jeito e o outro parece que e há aí um que parece que depois foi para o outro clube que agora não me lembro o nome tinha pouco jeito para aquilo parece que há aí um eles eram três não era o Zé Carlos ajudam-me lá eram três eram três eu li aqui o que se vê são três era o Cássio um diz um acho que foi o melhor jogador em campo outro outro disse que foi subornado que houve uma tentativa de suborno depois já disse que não houve depois voltou a dizer que houve depois é a questão de ser todos ao mesmo tempo em sítios diferentes na mesma hora enfim aquilo é uma atrapalhada tal que está-se a perceber que enfim eu acho que para tirar coisas ao Benfica serve tudo e houve uma altura em que isso acontecia com muita frequência e é a mesma coisa dos males houve uma altura que eram os vouchers eram os males era o César Boaventura era tudo servia para atacar o Benfica e houve uma campanha bem orquestrada e que felizmente falhou porque nem toda a gente estava a dormir ao mesmo tempo mas de que o nosso ex-presidente também tem culpas no cartório porque inclusivamente meteu dentro do gabinete no Seixal aquele senhor Vítor Catão lá de Cis ele chegou a metê-lo dentro do gabinete isso ele não 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 teve aí não teve bem como não teve bem outras coisas mas a questão dos e-mails o que lhe fizeram é uma coisa para que não lembre o diabo e conforme sabe claro eu sei eu sei eu também vivo do lado dele claro eu sei que sim mas se alguém que lhe rouba uma instituição ou no seu telemóvel os últimos 10 anos ou 20 anos de todas as suas mensagens de todos os seus ah claro que sim e mais valha-nos a santa não é quer dizer eu não acho que não ficava nenhum ser humano normal neste país se fosse noutro tipo de programa que não é um programa sério que fala sobre o Benfica eu faria digamos uma comparação uma séria uma comparação lasciva acerca desta profanação da de cada um como é que se chama da individualidade da privacidade da intimidade mas pronto como isto é um problema sério eu não vou entrar nesse jogo é para a quarta vez que fazes a referência que isto é um problema sério e que só se fala do Benfica para aí para aí esta parte é importante o meu amigo tem que ver o que eu estou a dizer agora é mais importante porque de facto nós temos que escapulizar porque é isto que o nosso amigo de gravata amarela está a querer desde o início que nos diga porque é que está desde o início a dizer que isto é um programa sério e só se fala do Benfica isto não é um programa para fazer piados eu ia fazer um trocadilho boçal eu ia fazer um trocadilho boçal eu ia fazer um trocadilho essa tua essa tua observação não porque tu tivesse razão a semana passada nós não podemos transformar um podcast de sobre uma coisa séria que é o Benfica que é o nosso clube num programa de humor nós de facto não somos os gatos fedorentos pronto ok então estamos de acordo não sei se posso terminar porque havia aqui mais dois factos que eram importantes o primeiro é que ainda em relação a essa questão que estávamos a discutir não sei se vocês se recordam que isso acontece depois de uma célebre reunião que o diretor de comunicação do Porto e o diretor fizeram aqui no hotel concretamente um senhor que agora até é um comentador de Sporting na CMTV eu acho que ele também era assessor do na Assembleia da República é não é do Savoeiro da Iniciativa Liberal não não do Partido Socialista desculpe não sei eu sei eu sei mas eu sei eu sei Deus que o marcou algum defeito que encontrou é do Partido Socialista assessor do Partido Socialista na Assembleia da República mas não é isso que tem causa o senhor pode ter a sua filiação partidária que muito bem entende não a filiação partidária ele já define o facto que ele é isto vem depois dessa célebre reunião em que os dois diretores de comunicação combinam uma estratégia e vem depois a seguir um dado que aliás penso que o César Boaventura já falou nisso que é muito importante que é para onde é que o jogador Marcelo foi jogar a seguir era importante Marcelo sim o Central quando é que ele passou a seguir ele foi do Rio Ave para um clube eu agora já não me lembro qual foi o clube julgo que é um clube de Lisboa nem me lembro sequer de um Central os nomes chamados Marcelo que é um clube de Lisboa mas já não me lembro o único Marcelo que eu me lembro era um avançado que jogou na Académica de Coimbra e que veio para o Benfica não ele foi eu tenho boa memória mas agora de vez em quando já tenho umas falhas é que não me lembro o nome do clube mas lembro-me que esse Marcial foi para um clube depois de Lisboa mas eu vou procurar melhor para na próxima clube de Lisboa ou era o Benfica ou era o Sporting na altura era o Bolonenses ou o Estoril ou o Estrela da Amadora nessa altura eram uns 5 que estavam na Lisboa era capaz de ser era capaz de ser um clube desses só pode se vem para Lisboa para a primeira divisão podia ter vindo para o Operário para o Atlético para o Adicense a camisola era verde e branca assim na horizontal era verde e branca e era ali do Campo Grande não faço ideia era o clube dessa filha não faço ideia melhor e depois sei de ver quando é que o Marcial foi mas há profeias dele com essa se tu sabes qual é o clube dizes parece o Otávio Machado não me lembro parece o Otávio Machado não me lembro lembro-me que era lembro-me que era um 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 o José Brandesneves era uma uma introdução que vale a pena não percebes mais ou menos pronto mas é o José Brandesneves está a dizer uma coisa que eu com um efeito estético bonito mas que é importante alguém pôr legendas que eu vou pôr é que o jogador que andava a dizer que o César Boaventura andava a corromper afinal foi para o Sporting essa é que é a questão e se calhar não sei eu até agora não me digo nada isso até posso ser processado não mas o Sporting foi não não é isso mas aí não há não há ninguém que me possa processar porque o Sporting sim mas o resto eu não digo mais nada as pessoas têm o cérebro e percebem portanto esta história de Benfica andar a pagar para os jogadores do grande Rio Ave para perderem com o Benfica é extraordinária só aconteceu nessa altura muito nesse momento muito histórico não há mais nenhum episódio o processo que estamos a falar é o processo com a futebol, não é? Não, com a futebol também é bonito, também o senhor, sobre assuntos o que foi à Madeira lá, o que foi preso Ah, não é, o vice-presidente Há dois mil euros de conta do hábitos Meus senhores, é assunto sobre isso de alegar os subornos a jogadores do Rio Ave nós depois conversamos em off. Vamos avançar para bingo? Vamos embora. Então, se calhar está na altura de irmos à nossa sessão de esclarecimento, não? Vamos embora. Esta semana que não se esquece, o mito que tens é que toda a gente apoiar-nos. A nossa sessão de esclarecimento eu começo por aqui porque cumpre um esclarecimento também, passa redundância. Ora, família Benfica, bom dia. Agradeço o tempo que tiraram para debater a minha questão do fundo do coração, o qual agradeço profundamente. Eu já vi muitos lugares, e bem, para cadeirantes, mas há muita gente portadora de deficiência não cadeirante, mas incapaz de percorrer escadarias e obstáculos que um estádio impõe. A começar por pessoas idosas e a terminar nas pessoas incapazes de se deslocarem como uma pessoa comum. Logicamente que não podemos chegar a todos, mas uma pequena porcentagem de lugares de fácil acesso, sem escadas ou obstáculos de maior dimensão, de maneira a todos podermos ir ou levar os nossos, mesmo com a locomoção mais débil, a experienciar e ver um jogo ao vivo. Obrigado a todos e continuem a criar conteúdos para a família benfiquista. Muito bem. Eu, como tinha dito, telefonei para o Benfica, a semana passada. Liguei para, portanto, procurei no site qualquer tipo de informação, inclusive de contacto telefónico, que no caso da Fundação Benfica, no site não há qualquer alusão ou qualquer indicação de contactos com a Fundação Benfica e assim sendo, eu telefonei para o número de telefone geral do Benfica, atenderam-me um telefone, um senhor chamado Gil Sousa, com sotaque brasileiro, atendeu-me o telefone e eu identifiquei-me, disse quem era, disse o meu nome, disse que era jornalista, mas que, paralelamente à minha atividade profissional, que tinha um podcast num canal do YouTube, disse o nome do podcast, disse que fazia com vocês os dois e que um dos nossos espectadores nos tinha mandado uma mensagem e eu necessitava de falar com alguém que me pudesse esclarecer de facto se há algum programa especial, algum pacote, quer no estádio, quer nos pavilhões, que facilitasse a presença de pessoas portadoras de deficiência, independentemente dos lugares de cadeirantes já existentes. Depois de eu ter dito isto, foi mais ou menos isto que eu disse, a pergunta que me fazem é, como é que se chama? E eu disse, eu já disse, como é que me chamo? É isto assim, o seu nome é este. Ah, diga-me uma coisa, é sócio do Benfica? E eu disse, repare, eu não estou a ligar na qualidade de ser isto ou aquilo, eu já lhe expliquei, ah, então, vai ter que falar com alguém, e eu disse, mas eu acabei de lhe dizer o que é que eu queria fazer, e precisamente liguei para si, porque é o único contacto, para me passar a alguém. Ah, eu não entendi o que disse, é assim, tem que mandar um e-mail, e deu-me um contacto de e-mail que eu confesso que não entendi nada do que ele disse. E eu disse, podia repetir, e ele me disse outra vez, mas não deu para perceber. E eu depois só lhe disse, olha, muito obrigado, mas de qualquer das formas, deixe-me dizer-lhe que isto cada um deve fazer e ocupar as funções para as quais está efetivamente vocacionado, e vai-me desculpar, mas você não está vocacionado para atender chamadas num clube de Móbenfica, e desliguei o telefone. Portanto, aquilo que, independentemente de a proveniência geográfica do senhor, acho estranho, porque se eu ligar, se qualquer um de nós ligarmos para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Corinthians, não nos vão atender o telefone alguém a falar em português de Portugal. Com certeza. E há milhares e milhares de portugueses no Brasil, mas vai-me atender o telefone alguém que fala a língua, neste caso, o português com sotaque do Brasil. Portanto, logo aí, eu não entendo como é que ligando para o Benfica, não é uma pessoa que entenda aquilo que nós ligamos e que falamos em português de Portugal, que não perceba, por causa do sotaque, aquilo que eu lhe estava a dizer. Eu entendo e eu comentei isto, até eu tentei ligar o Paulo Bruno, não consegui falar com ele e depois falei com o Zé Barão das Neves e o Zé Barão das Neves diz, ah, porque isto agora, de certeza, eles sponsorizam, eles passam isso, terceirizam isso para empresas e eu disse, independentemente de, aquilo que eu acho é que será do senso comum um clube como o Benfica que dê essa indicação, mesmo terceirizando o serviço de atender as chamadas, é pá, tem que ser alguém, no mínimo, que entenda o português de Portugal e tem que haver contactos. Portanto, aquilo foi de tal maneira que eu não consegui entender e eu sou uma pessoa que até entendo bem o português do Brasil, mas com um sotaque ferrado como ele tinha, ele provavelmente não entendeu o que eu queria dizer e eu não entendi o que ele quis dizer. Portanto, o que não deixa de ser lamentável. Portanto, não há contactos no site, eu entendo que isto agora é tudo muito modernizado, mas se calhar eu sinto saudades dos tempos em que havia um contacto muito mais humano e próximo entre o clube, os seus associados, os seus simpatizantes e onde nós íamos e tínhamos contacto telefónico com os vários departamentos. Porque o Benfica, que tem uma folha salarial tremenda e já não estou a falar dos atletas, mas nas pessoas que trabalham no Benfica, acho triste não ter 800 ou 900 euros por mês para ter telefonistas como antigamente nós ligávamos para o Benfica e a senhora a telefonista sabia perfeitamente daquilo que nós estávamos a falar e passava para o departamento correto e para o departamento que nos poderia explicar. Portanto, eu peço desculpa à família Benfica, mas não consegui até porque eu estou fora de Lisboa, porque se eu estivesse em Lisboa seria mais fácil eu iria ao Estádio da Luz, mas por questões que o Bruno e o Zé Barão das Neves sabem, muitos dos que nos estão a acompanhar também sabem, eu não posso aljentar muito longe daqui de casa por causa de estar a tomar conta do meu pai e da minha mãe, portanto, é complicado ir a Lisboa de propósito ao Estádio da Luz para tentar falar com alguém o que também acho que seria difícil porque isto hoje é tudo tão moderno, tudo tão compartimentado. Portanto, uma vez mais, meus queridos da família Benfica que gostavam de ver este esclarecimento, peço desculpa, não consegui, eu prometo que assim que for possível eu vou tentar trazer aqui um esclarecimento mais efetivo sobre se há ou não um programa, eu depois estive a ver e acho que mesmo a própria Fundação Benfica não tem tanto a ver com acessibilidades no estádio, nos pavilhões, nos locais onde o Benfica compete, no Estádio da Luz ou no Seixal, tem mais a ver com outro tipo de apoios sociais mas ainda assim lamento mas não consegui ajudar estes nossos participantes de bancada do nosso podcast neste caso o arroba família Benfica não sei se os meus amigos querem fazer algum comentário e peço desculpa porque me alonguei mas era só para esclarecer devidamente esta situação. Eu gostava de fazer só um pequeno comentário no seguimento daquilo que estava a falar porque aqui há uns tempos desloquei o Estádio da Luz não para tratar de onde se não também fica mas para ir àquela grande superfície e claro fazer uma compra e conforme sabem cá embaixo ao lado da loja essa grande superfície tinha e tem em frente aquilo que antes era o departamento de sócios que era útil a um conjunto de pessoas que não estão à vontade com estas ferramentas conforme nós estamos hoje em dia e pessoas que praticamente até quase vão estar da luz todos os dias e eu assisti a uma conversa entre dois sócios e neste programa o José Carlos Soares costumamos chamar idoso mas aqueles dois senhores eu ao pé deles sou um jovem eram senhores com certeza sócios bem ficando de anos e que lamentavam o facto desde que foi a pandemia o departamento nunca mais abriu eu gostava de deixar esse alerta se há alguém do Benfica ver isto que pensem seriamente que pensem no assunto porque eu acho que o departamento de sócios faz falta acho que o departamento de sócios para um conjunto de pessoas era muito essencial e muito importante ter alguém ali que desse a cara aos associados e não hoje em dia conforme se passa é porque estamos a perder aquilo que era um bocadinho a vocação do Benfica em relação a estas pessoas que frequentam o estádio de luz todos os dias Bruno não tenho nada a dizer acho que estou tentaste não percebeste o e-mail acho que eu posso tentar arranjar o teu e-mail e mandares o e-mail para eles acho que isso deve ser uma coisa mais ou menos fácil agora o Benficista diz José Carlos faça um inquérito à audiência em relação à rúbrica dos maguetas não deixe que seja o Bruno a decidir um abraço o Luís Correia tem dois tem este primeiro dizendo que o Rui Costa que seja um presidente da série e coloca o João Neves e o António Silva no topo da massa salarial e os aguento mais dois anos pelo menos seria excelente para todos para nós que continuávamos com dois excelentes jogadores e benficistas e para eles que continuavam a evoluir num ambiente controlado sem esquecer que em 2025 temos Mundial de Clubes e são esses os jogadores que têm de defender o Benfica nessa prova que irá ser muito importante ao contrário da antiga tosa Toyota e do atual campeonato Mundial de Clubes um abraço aos três não têm comentários a fazer? não sobre o anterior eu tenho o comentário a fazer sobre o anterior que é se for necessário eu conheço empresas que fazem sondagens e posso dar os contactos para eventualmente ok obrigado Luís Correia 2 que aliás diz 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 o anterior comentário é um comentário muito interessante e que tem a ver é bastante profundo a mais com o que parece assim à primeira vista que é o facto de o Benfica segurar os seus jogadores novos mais anos que o que tem acontecido e isso que é no fundo a mensagem que está aqui subjacente a esta mensagem a esta nota e parece-me que ele tem razão e é algo que eu defendo há muito para o Benfica que os nossos jogadores formados os nossos jovens talentos criar condições porque normalmente têm salários relativamente baixos até em time de pantel e criar condições para que eles se aguentem mais anos no Benfica depois evidentemente terão que fazer a sua vida normal mas acho que isto o que está aqui dito pelo Luís Correia faz sentido Ora o Luís Correia que tinha também um outro comentário que diz que queria igualmente esclarecer o senhor Bruno de Carvalho e o lance que ele menciona de um jogador do Novo Banco mandar água para o recinto colocando em risco a integridade física dos jogadores do Benfica não foi neste jogo foi o jogador deu foi o jogador deu e já tem algum tempo mas é espesar de dizer que não aconteceu nada tal como no caso do Cavinato que jogou a final do playoff do ano passado e acusou positivo num controle anti-doping entretanto foi empandeirado para o Brasil pois lá o campeonato não está sob a alçada da FIFA esta justificação foi dada pelo próprio Cavinato mais uma vez a jogar com os regulamentos sobre esse comentário para as universidades está o seguinte primeiro o que esse senhor diz é verdade o dele aqui há uns anos fez isso mas agora tornaram a fazer portanto houve uma repetição o gesto mandar água para dentro do rito e estar registrado nas crónicas sobre o jogo e o comentário final também é verdade o senhor foi jogar para o Brasil porque no campeonato onde o senhor joga a FIFA não tem qualquer interferência muito bem agora sapo bar atentado contra o futebol não apostar em Henrique Araújo que é um finalizador de equipa grande é a prova que não percebemos nada de atacantes o Henrique Araújo que se disse que vinha para o Rio Ave mas que afinal já não veio para o Rio Ave por empréstimo ele que está no Famalicão e apostado pelo Benfica apenas e só atenção e é preciso esclarecer porque os regulamentos da FIFA não permitem no mesmo ano dois empréstimos a equipas do mesmo campeonato equipas diferentes que estão no mesmo campeonato pôde acontecer com o miúdo o Álvaro Carreras mas ele estava na Liga Espanhola os primeiros seis meses e agora o mais a ter empréstimo eu só tenho que comentar a tua forma verbal que já não vem para o Rio Ave não já não vai para o Rio Ave já não vem porque pronto é verdade tens razão tens razão agora eu aqui juntei dois em um já agora eu também gosto do miúdo e tenho uma pena de estar a vê-lo a perder-se já agora também eu preferia ter lá o miúdo que ter lá o musa sapo bar o outro não gosta do o outro não gosta do truim isto está a ficar difícil isto é que isto não o meu miúdo gosta de toda a gente o próximo são dois campeões são dois comentários mas como eram pequeninos eu juntei os dois em um um é do José António Fernandes que diz mantenham a boa disposição mesmo tratando de coisas importantes para o nosso Benfica abraço o José Carlos Soares não deixa agora que a gente tenha a boa disposição é isso que eu gostava de dizer quanto a isso o Santos diz são dos seus benficistas o que tenho a dizer é que o desporto em Portugal está podre com estas atitudes dos jogadores treinadores etc abraço aos três marretas do Benfica tu não precisas de mostrar todas as mensagens estou em encalado são dos seus aos três marretas mais um excelente programa depois o inquérito que evidentemente foi um excelente programa o anterior este não está sem grande coisa o inquérito aliás está a piorar de qualidade está está o inquérito que eu fiz não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir mas parece que vocês não são muito frequentadores do próprio canal eu votei muito bem a pergunta a pergunta era o Bruno quer acabar com as piadas e a boa disposição no programa concorda e as possibilidades foram sim isto não é um programa de humor teve 15% a segunda hipótese não é muito mais divertido assim teve 29% a terceira hipótese o Bruno está armado em Beto ele que come uma isca teve 48% e a última hipótese tirem daí o Zé Carlos ele é que está sempre com piadas teve 8% pronto não sei o que é que é isso de comentar sobre isto não tenho comentários a fazer estou apenas aqui a transportar e votaram 52 pessoas eu não gosto de iscas é o único problema que tenho aqui se me disserem como outra coisa qualquer eu apraz-me sobre isto uma bifena isto é um inquérito é um inquérito sim os nossos inquéritos qualquer dia têm mais votos do que o PPM a nível nacional eu posso vos dizer que sobre isto não faço comentários porque isto é um programa sério e o último comentário que eu achei este comentário outro inquérito não o último comentário que eu achei este comentário fantástico e vão perceber vão perceber porquê foi um comentário que foi feito a este inquérito ou seja os inquéritos as pessoas também podem comentar portanto neste aqui do inquérito como veem aqui embaixo tem 4 gostos e depois tem aqui uma caixinha que tem um 3 ou seja as pessoas também podem deixar comentários e este comentário estava precisamente na caixa de comentários do inquérito que é do senhor Tiago Dias que diz suportista com a idade dos elementos do painel tinha tudo para ser mais um falar bem fica ou malha azul e branco mas vocês conseguem não se levar a sério e nem querer transformar um jogo de futebol numa batalha continuem com o excelente trabalho abraços eu achei este comentário fantástico e do melhor que nós já tivemos aqui não desfazendo obviamente todos os outros comentários mas é um comentário de alguém que afirma não ser do nosso clube que afirma ser do Porto o que prova que há pessoas que nos veem e o que prova que efetivamente se calhar ainda há esperança para o futebol português muito engraçado ele se me permitir a brincadeira como é que o senhor se chama? Tiago Dias eu diria ao senhor Tiago obrigado pelo seu comentário é um gosto mas não há ninguém perfeito muito bem ora e agora nós estamos outra vez desta porra e agora entramos nas nossas rodapé certo? hoje sou eu o começo não vá o senhor ele já se designa eu próprio ora bem escusado será dizer que hoje não vai haver cantinho dos marretos obviamente depois da da crítica da crítica acérrima levada a cabo pelo Bruno Costa Carvalho vou dizer uma coisa acabar com o cantinho dos marretos não por favor fazemos a humanidade agora o programa podíamos vir de gravata não claro ele está gravata a coisa está mais difícil ele preparou isto vir de gravata mas o programa agora é sério agora que eu entendi não foi só agora mas as coisas as peças ah e mesmo o Bruno a começar outra vez não mas faça-me o favor de começar até porque vou dizer que a minha nota da rodapé é tão boa e tão bem preparada e deu-me tanto trabalho que eu acho que vocês nunca lá iríamos chegar e o José Bruno das Neves não iria dizer isto nunca esta humildade é uma coisa eu 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 o que eu gosto acho muito muito curioso foi o que aconteceu na Taça da Ásia em que acontece uma coisa maravilhosa que a Síria qualifica-se para para os oitavos de final com uma vitória por um zero sobre a Índia que acontece já no último quarto de hora e e no fim o treinador da Síria vem vem falar numa conferência de imprensa que tem um assistente dele que é o tradutor e tem um jornalista que faz as perguntas ao treinador que é o Hector Cooper portanto que não fala sírio acontece que o momento é tão emocionante para um país enfim tão frustigado pela guerra com tantos problemas e com tão pouca tradição no futebol que a pessoa que está a fazer a tradução para o jornalista desata a chorar de emoção perante as palavras quando começa a traduzir as palavras do treinador começa a chorar de emoção e o jornalista também começa a chorar de emoção o jornalista sírio também começa a chorar de emoção enfim ficam os dois ali a abraçar se ficam a chorar perante a qualificação da Síria para esses oitavos de final para os oitavos de final que é um jogo que acontecerá amanhã contra o Irão já agora ficam com essa informação e isto mostra o que verdadeiramente é o Hector Cooper sai de fininho sim é uma história há um vídeo que está que está na sim o Hector Cooper eles ficam abraçados e o Hector Cooper atrás rir-se e vai-se embora é maravilhoso porque eles ficam abraçados o jornalista chora o tradutor chora não é bem só um tradutor é um assistente que está a fazer tradução chora é um movimento é um momento magnífico para a Síria para o futebol sírio e a emoção que para nós que não estamos rituados enfim para nós Portugal é uma grande força já que falaste nisto se tu queres saber já está no prolongamento faltam 5 minutos para acabar o prolongamento a Coreia do Sul a Coreia está empatada com QSA e Arábia Saudita não é? Arábia Saudita é estão empatados um a um e já agora também na Taça da África com 75 minutos o Mali está a ganhar 2-1 a Burkina Faso Ok a Síria joga amanhã com o Irão amanhã é quarta-feira portanto está a ser gravada na terça exatamente e portanto e amanhã à tarde esse jogo ocorrerá mas já a Síria neste momento já 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 apurada nos quartos de final não está nos oitavos foi apurada para os quartos de final não foi apurada para os oitavos isto foi uma fase de grupos foi uma fase de grupos e ficou em terceiro lugar no grupo mas foi suficiente para passar aos oitavos de final e essa vitória sobre a Índia permitiu que acontecesse isso agora na Taça da Ásia para completar no prolongamento a Arábia Saudita estão a um pouco o que é que ele disse José Barão dos Neves não ouvi não ouvi peço desculpa que eu te estraí o homem acabou de dizer isto não ouvi não ouvi peço desculpa estava aqui a ver os resultados e eu te estraí então é muito bom então agora fala não é o José Barão dos Neves com a nota de rodapé rapidamente só para fazer uma referência à prestação não a uma nota de rodapé é importante esta é uma à parte que é para ter uma referência mas agora José desculpe só se tinha a ver com o resto já agora foi uma curiosidade aí que também gerou alegria foi alegria isto até alguma enfim que foi a Palestina também que se qualificou para esses oitavos de final tendo entretanto já sido eliminado pelo Qatar passou aos quartos mas o facto da Palestina também se ter qualificado para os oitavos de final também foi uma coisa absolutamente é perdeu dois um é perdeu dois um com o Qatar mas era uma coisa bastante improvável e que também foi enfim faz que o mundo fique admirado e é isto e forças José Barão das Neves não como o desporto não é só o futebol rapidamente para dar uma nota da boa prestação não excelente mas boa prestação da seleção de bola no campeonato da Europa mas a nota de rodapé principal fica para também uma modalidade do Benfica que em tempos eu conheci um senhor que se chamava-se Carlos Nobre foi um dos grandes homens do reino do Benfica um homem extraordinário que já não está entre nós mas teve uma uma importância tão grande do Benfica que a fotografia dele está lá na rotunda onde estão as memórias onde alguns adeptos do Benfica deixaram a ficar as memórias de grandes referências benficistas e o mais engraçado desta e conheceu o Carlos conhecendo ele conforme conheci mal mas conheci o Carlos Nobre foi que na vitória do Benfica sobre o Sporting em que fomos campeões nacionais jogava a filha e a neta na equipa do Benfica é verdade que é filha do Carlos Nobre a Sofia Nobre joga na equipa do Benfica exatamente com a neta do Carlos Nobre a Matilde Nobre e esta referência para mim é Benfica isto é Benfica isto é Benfica é uma boa nota de rodapé ao contrário das suas notas de rodapé que normalmente não são um bocadinho enfadonhas e entediantes hoje a coisa correu bem parabéns por esta nota de rodapé que gostei de ouvir parabéns depois de acabar o programa Zé podes pôr uma a decorrer uma votação para saber quais são as melhores notas de rodapé se faz já concluíste ou mesmo se são estes desprepositados comentários do Sr. Bruno Costa Carvalho com a escolha do programa todo a dar-me para trás e entrar a pé juntos eu acabei de elogiar a sua nota de rodapé antes que o José Carlos vá à sua nota de rodapé que normalmente são entre 15 e 20 minutos eu gostava de dizer que o meu amigo percebeu mal o que eu disse eu elogiei a sua nota de rodapé o meu amigo faz-me um elogio e eu é que percebi mal foi claramente boa foi claramente boa eu lamento ter que lhe dizer com toda honestidade que ao contrário que é a tradição que costumam ser um bocadinho monóctones eu para ter notas boas de rodapé vou fazer como o meu amigo que é chegar aqui e dizer assim aquele já me tramou a minha nota não veja hoje quis começar eu eu é que comecei a nota de rodapé de altíssima qualidade diga-se de altíssima qualidade e que enfim que o meu amigo sentiu de facto a sua também era boa pronto não tão boa mas boa e portanto aliás aquele central da Palestina é um excelente jogador pronto isso agora vamos lá então ao nosso agora os 15 minutos de fama do José Carlos Soares são duas notas de rodapé a primeira dizer que o Florentino é por certo o ponto de apoio e também a alavanca que permitiria ao Arquímedes movimentar mover o mundo porque é chamada a insustentável leveza de ser florentino é um jogador que este ano tanta cultura numa só e lá onde era tens a certeza que foi o Arquímedes tenho a certeza que foi o Arquímedes que disse de um ponto de apoio e uma alavanca e eu movei o mundo portanto eu acho que o Florentino este ano está a ser subestimado por Roger Schmidt com manifesto e claro prejuízo da equipa do Benfica das suas exibições e dos seus resultados finalmente a segunda nota de rodapé dizer que este foi o pior programa do mundo foi o pior podcast do mundo e se é isto isto já parecia um programa já parecia um programa dos canais de televisão sem piadinha nenhuma que é muito sério sem piadinha nenhuma mas eu vou explicar se é isto se é isto que os meus amigos querem isto precisa de ser descodificado olha lá ele vestiu-se de camisa e gravata como os programas de televisão está desde o início sem insistir que não se pode dizer piadas porque isto é um programa sério e nós dissemos piadas na mesma e falamos e rimos na mesma vocês acham que aquilo que disseram vocês acham que aquilo que disseram são piadas pronto o que acontece é que veio aqui tentar criar um ambiente suturno e enfadonho no programa desde o início para no fim poder dizer esta linha isto foi tudo preparado e estruturado meticulosamente desde o guarda-roupa ao seu fáceas desde o início até ao fim para que isto parecesse que o programa foi suturno e aborrecido mas não foi meu caro amigo Bruno estivemos muito simpaticamente a conversar alegremente e eu estive educadamente a conversar educadamente nunca disse o contrário isso claro e com a postura liberar de sabotar o programa e com a postura não 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 é que eu quero eu quero que a gente esteja informal e feliz a fazer o programa não precisa de ser um gato vocês não têm muita piada deixa-me uma observação esta intervenção do caro colega de painel o Bruno Costa Carvalho leva-me foi excelente mas leva-me a pensar que ele almoçou com o doutor Edith Estrela o seu português foi do mais elevado que eu assisti deste programa o seu doutor deve ter almoçado com o doutor Edith Estrela ou português é este é este o nível de piadas que vocês acham que tem piada não mas olha tu podes fazer um manual um guião dizer essas são as piadas assim um bocadinho mais branjadas que nós temos que fazer para tu já gostar mais faltou faltou aquela pica que não tu é que estás com uma atitude não eu estou com uma nossa senhora e o José Brando das Deves estivemos normalíssimos até enfim eu já fui acusado de ser com o José Brando das Deves exceto neste ponto que realmente ele tem razão nós dois estivemos eu já fui acusado de querer transformar isto nos gatos fudulentos nós não viemos para aqui para o programa com uma agenda para o programa ser chato eu espero espero que eu espero eu espero para eu ver o nota gravada para eu ver o nota gravada eu espero que as pessoas que nos assistem eu espero que as pessoas que nos assistem nos vossos comentários deem a vossa opinião acerca da tremenda do sonorífero que foi foi o único programa até hoje em que eu estive aqui a fazer um frete olha eu vou te dizer uma coisa eu o esclarecimento da Fundação Benfica que se fazia num minuto ou dois pá demoraste 15 minutos e nem sequer um e-mail conseguiste encontrar porque não percebeste um brasileiro eu estive ouvi 15 minutos eu vou dizer uma coisa eu estive para ir tomar ali um cafezinho voltar não corria riscos nenhum se a partir de fadanha deste programa que realmente existiu foi provocada por ti foram 15 minutos em que eu e o José Marandas Neves até trocamos algumas mensagens que depois podemos mostrar a dizer o que é que se passa com ele e o José Marandas Neves até te insultou um bocadinho nas mensagens mas a verdade e eu tenho provas decisivas que isso aconteceu agora tu tens que ter uma postura construtiva se tu dizes Bruno José nós eu acho que nós temos que ser mais isto tudo bem falas connosco antes não temos nenhum problema agora isto toda a gente dizer que nós rapidamente somos um programa de demor e toda a gente se ria muito connosco enfim não acho que estamos aqui a falar do Benfica e eu não quero que ninguém se ria connosco quero que se ria o Benfica se divirta mas que se fala o Benfica a sério e hoje falou-se o Benfica a sério isso pode ser e falamos muitas coisas importantes para o Benfica quer dizer que nos outros podcasts todos nunca falamos também falamos meus senhores para a semana a mais Deus quiser no sítio e mais ou menos à hora do costume carrega o Benfica carrega o Benfica e aí